Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo diferente aqui no canal. Eu sempre trago pra vocês os meus favoritos, que eu mais gostei do mês, ou os favoritos dos últimos tempos. E aí vocês falaram pra mim, Mari, nós queremos um vídeo que você fale dos produtos que você comprou e você não gostou. Então eu trouxe pra vocês aqui cinco produtos que eu comprei e eu não curti. Como eu não sou uma pessoa assim, que chega pra vocês, gente, esse produto aqui é uma porcaria, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila, que eu gosto de apontar pontos positivos e pontos negativos dos produtos. Eu não sou aquela pessoa típica, chega com... Eu sempre gosto de falar do meu jeitinho assim. Então eu trouxe pra vocês aqui cinco produtos que eu comprei e eu não gostei, eu vou falar pra vocês o porquê. O primeiro deles é esse daqui, que é o Slay All Day, que é um setting spray da Jared Cosmetics. A Jared Cosmetics é uma marca famosa na gringa e esse fixador aqui é famosíssimo. Eu vi várias resenhas e várias resenhas desse produto e todo mundo falava que ele era maravilhoso, que ele segurava um pouco a oleosidade e tal, 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 tal. E eu sempre tive problema com fixador, eu sempre falei isso pra vocês. Eu usava fixador, fixador, fixador e nunca funcionava. Falei, gente, será que o problema são os fixadores que eu estou usando? Eu falei, vou comprar o mais carinho. Eu comprei esse fixador aqui, mais carinho, se não me engano eu paguei 22 dólares nele. Ele vem 100ml de produto. E então... Tá aqui já, eu testei 425 milhões de vezes. E eu não fixo a minha maquiagem, não segurou a minha oleosidade. Assim, ele é... Às vezes eu comparo um lado com o outro, às vezes, tipo assim, eu aplico só de um lado. E o outro lado que eu apliquei, ele tá um pouquinho mais bonito, sabe? Tipo assim, 0,1%. Então, pra mim, não valeu muito a pena. Eu uso porque comprei, paguei 22 dólares, achei caríssimo e vou usar até o final. Mas não vejo diferença, eu ainda não vejo diferença em fixadores. Não sei o que acontece, se é só na minha pele, porque aqui a minha pele é extremamente oleosa, assim, os fixadores não fazem efeito, mas eu não sinto diferença em fixador de maquiagem. Não sinto, e esse daqui eu paguei caríssimo e não senti diferença nenhuma. Então, me arrependi de ter comprado esse produto aqui. Não, não, não é que eu me arrependi, assim. É que, tipo assim, não valeu a pena. Porque eu, como faço isso da vida, né? Eu testo produtos de maquiagem, então não seria certo falar pra vocês que eu me arrependi. Mas não curti. É mais fácil falar que eu não curti. O segundo produto é essa base aqui da Boca Rosa. A minha cor é a cor Fernanda. Eu tenho outra cor dessa base, eu já falei pra vocês. Lá no meu Instagram tem um destaque que eu mostro pra vocês a diferença da consistência dessa base. E eu tenho uma resenha aqui no canal bem explicadinha por que eu não gostei dessa base. Essa base que eu tenho aqui, ela é extremamente fluida. É uma base que ela não tem cobertura nenhuma. Ela é extremamente fluida. Eu passo no cobre, eu passo no cobre, eu passo no cobre. E ela tem um fundinho meio esverdeado. Então, infelizmente, e o que me deixou mais triste nessa base aqui, é que foi o meu primeiro produto da Paiô. Eu nunca consumi a marca, já falei isso pra vocês algumas vezes. A Paiô, eu nunca me senti representada pela Paiô. Eu sempre achei uma marca que nunca teve maquiagem pra mim, nunca fez maquiagem pra mim. Eu entrava no Instagram da marca, a representatividade da marca era praticamente zero. Então, não era uma marca que eu consumia, que eu gastava o meu dinheiro. Aí, quando a Bia fez a base, eu falei assim, não, vou comprar. Porque eu gosto de comprar coisas das blogueiras, eu sempre falo isso pra vocês. Eu gosto de apoiar. E aí, comprei. E aí, a primeira vez que eu apliquei no rosto, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Essa base não cobre? Todo mundo falando que é um puro reboco. Aí, eu falei, como assim? Aí, de outro dia, eu fui no shopping e comprei a cor mais clara pra ver se era só a minha base que tava com problema. E são duas bases diferentes. Tem a cor fernan... não, a cor fernancisca também. São duas bases totalmente diferentes. E aí, eu fui mandar uma mensagem pro saque da marca, explicando a minha situação, que eu comprei uma base. Eu comprei duas bases e essa base aqui, ela é extremamente fluida, ela não cobria, ela não tinha consistência. Ela não segurava na minha pele e era um produto, parecia que era um produto meio que estragado, meio que sei lá o que aconteceu. A marca não me respondeu até hoje, já faz, sei lá, quantos meses. E eu fiquei chateada por quê? Quando você faz uma reclamação no saque de uma empresa, a marca tem que te responder, entendeu? Eu, nessa minha vida de 30 anos, aí, tudo que eu comprei, fiz alguma reclamação no saque de alguma empresa, a marca entra em contato com você, fala, ó, isso aconteceu, tal, 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 tal. Tipo, pai, eu nem me deu bola. Eu, assim, caguei pra você. Aí, fazer o quê? Então, estou aqui com um produto que não funciona e que a marca cagou pra mim. Fala assim pra mim, querida. Até hoje a marca não deu uma justificativa pela diferença da consistência das bases. Fiquei extremamente decepcionada. Extremamente decepcionada. Então, se eu já não consumi a marca antes, é agora que eu não vou consumir nunca mais. Nunca mais. É uma marca que eu nunca recomendei pra vocês aqui. E nunca vou recomendar. Não recomendo essa base. Com certeza foi uma das maiores frustrações de maquiagem desses últimos tempos. Foi essa base aqui. Não gosto. A base tem uma cobertura péssima. Ela é super fluida, ela não cobre nada, ela não segura e ainda ela é meio esverdeada. Então, não tem infinito... O único ponto positivo dessa base, pra ser bem, 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 bem sincera, é que ela transfere muito pouco. Só. Só. Mas pra você pagar R$45,00 uma base que transfere muito pouco... Algumas meninas me falaram que essa base mudou, que a marca consertou e tal, 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 tal. Mas eu falei, se a marca nem se deu o trabalho de me responder uma consumidora que gastou R$90,00 consumindo os produtos, pra que que eu vou comprar a base de novo? Não vou comprar. Então, vocês que estão me pedindo, não terei, não terá resenha nova. Um, que essa base não devia ter saído da fábrica desse jeito, né? Tem que ter um teste de garantia, tem que ter um teste de qualidade no produto. Se dois produtos que você vende da mesma linha estão iguais, tem alguma coisa errada. Um, que você nem devia ter vendido isso daí. Tanto errado. Eu falo essa base, eu fico nervosa. Porque é um absurdo. Deixa eu me recuperar pra gente ir pro próximo produto. Próximo produto é esse primer aqui, esse primer da L'Oreal Infalib Matte Lock. Que é uma, a que fala base matificante, que é um primer matificante. Tudo que é matificante, vocês sabem que tipo, uhul, falou mate, tá a Marisa lá comprando. Não. Eu já testei ele várias vezes, várias vezes, várias vezes diferentes, com várias bases. Não, 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 não vejo diferença. Não vejo diferença. Eu divido um lado do outro e assim, a diferença é pouquíssima, 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 pouquíssima. Assim, me decepcionei. Ele tá aqui, ó. Se eu não me engano, eu usei muito esse primer porque eu falo, não é possível que a marca fale que é um primer matificante na minha pele e não fique. Óbvio que teve peles, provavelmente, que funcionou e tal. Na minha pele, esterilmente oleosa, que transpira bastante. Esse primer não funcionou, eu paguei nele 10 dólares, não paguei tão caro. Mas se eu compartei por dólar hoje, né, no mini absurdo que estamos vivendo, você dá o quê? 53? 53? 54? 54 reais. Não é um produto muito caro, mas não curti, sabe? Não matifica praticamente nada a minha pele. Um outro produto que eu vim mostrar pra vocês é essa palhetinha aqui da Naked Heat, da Over Decay. Eu já tinha testado algumas palhetas da Over Decay. É aquelas que... como que era o nome? As Naked, né? Tá aqui escrito Naked. As Naked. E eu passava nas minhas pálpebras, nunca pigmentou muito bem. Então, nunca fiquei muito fã dessas palhetas da Over Decay porque as Naked, elas não pigmentavam muito na minha pele. Aí eu ouvi uma cizinha na internet falando que era legal você comprar a Naked Heat porque... Pra você testar e tudo mais. Aí eu fui dar uma chance pras Naked e aí eu comprei a Naked Heat Petite. Nessa palheta tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis sombras. Eu uso duas sombras. Essas duas aqui. As outras duas cores, elas são cores mais clarinhas e tal. Eu tenho palhetas aqui, por exemplo, a palheta da Marisa Adi, a palheta da Bruna Tavares. Aquela palheta Baratex da Ruby Rose pigmentam mais que essa palheta aqui. Então eu não acho que vale a pena até porque eu só uso duas cores dela. E as cores, elas não pigmentam muito bem. Eu preciso usar um primer de sombras pra essa palheta pigmentar. Então eu fiquei um pouco decepcionada porque eu já tinha testado algumas vezes as sombras da Naked. E eu já tinha prestado pouca atenção que elas não pigmentavam muito nas minhas pálpebras. Elas pigmentam muito bem na pele clara e não pigmentam bem na pele negra, na pele negra retinta. Então uma vez eu fui maquiar uma pele negra retinta, eu usei essa palheta aqui e não pigmentou praticamente quase nada. Então você precisa passar uma camada de corretivo mais clara, você precisa passar um primer de sombras pra poder pigmentar. Então não curti muito, apesar que eu amo essas duas cores, essa cor aqui. É apaixonante, eu uso sempre, mas aí eu uso um primer de sombras e aí eu venho com essa depois. Então eu acho que não vale a pena assim, sabe? Não curti muito. Gosto, mas não curti. Eu paguei nela 30 dólares. Prefiro as palhetinhas da Marisade, prefiro as palhetinhas da Bruna Tavares, por exemplo, que são bem mais pigmentadas e pigmentam muito bem no meu tom de pele. Último produto é esse daqui, o Jelly Bean da Farsalha. Foi o meu primeiro produto da Farsalha e eu comprei ele na época que a Farsalha tava bombando nesse produto. Eu falei, vou comprar pra testar. É um iluminador em geléia, gelatina, não sei. Ele é meio... Ele é lindo, maravilhoso, só que ele não é prático. Por quê? Porque como ele é muito, muito aguadinho, ele desanda a base. Então você tem que saber aplicar ele, às vezes ele desanda a base, ele não tem um fundo muito... Ele tem um fundo meio prateado, então às vezes é cinzenta na pele negra. Então você tem que saber usar esse produto. Então é um produto que eu gastei 40 dólares nele, carinho, caríssimo, carérrimo. E é um produto que eu tenho... Ah, eu consigo aplicar ele só antes da maquiagem, ou eu consigo aplicar ele no corpo só. No dia que eu venho com uma base que minha base ela tá um pouquinho mais clara, se eu venho com ele talvez ele pode acinzentar, se eu venho com uma base que tá um pouquinho mais escura ele pode acinzentar. Então não é um produto prático. Aí ele também é difícil de aplicar. Às vezes você pega o pincel, você aplica ele com o pincel, ele dá uma marcação no pincel. Na marca é só aplicar ele com o dedo, então ele não é aquele produto prático. Ele não é prático dia a dia, assim. É só uma pessoa muito prática. Vocês acham que eles não perceberam, né? Tudo que dificulta demais pra mim, eu não faço. Me dá um nervoso. Então eu não curti. Acho... Curti. Mas não amei. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu uso ele no corpo, ó. O meu já usei bastante. Eu usei ele bastante no corpo. Eu gosto de usar ele aqui na saboneteira. Fica lindíssimo aqui na saboneteira. Mas assim, 40 dólares. Acho caríssimo pra ele. Eu acho que se eu voltasse no tempo, eu não teria comprado... Não teria comprado ele, eu não teria comprado nenhum desses produtos. Eu acho que essa é a palavra. Eu não teria comprado. Do que eu me arrependi. Então é isso. Mostrei pra vocês 5 produtos que eu comprei e me arrependi. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou achar, vou caçar mais produtos. Que provavelmente tem um monte que eu comprei. Porque a vida não é só de produtos que a gente gosta, né? Eu normalmente não gosto de ficar falando mal de produtos aqui, vocês sabem. Sou uma pessoa mais tranquila. Mas se vocês quiserem, eu trago pra vocês mais um vídeo de produtos que eu não curti. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Tchau.